Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e maravilhosa para você e esta palavra está aqui em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 29. Veja só que palavra fantástica. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixa? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picarás. Os teus olhos olharão para as mulheres. Para quem são todas essas coisas ruins? Para quem os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram próximo do vinho. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. São para esse tipo de pessoas que é todas essas tristezas. Todos os pesares são para as pessoas que não aguentam ver um copo de bebida e bebem. As tristezas, os ais, as pelejas, as queixas, a família destruída, a doença, a pobreza, a miséria, a angústia, a depressão. Tudo isso são para os que demoram próximo dos copos de bebida forte. Para os que gostam de bebidas misturadas, está escrito aqui, para os que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Quando olha para o copo de vinho, está todo molhadinho, todo suadinho, de geladinho. Aquela cerveja geladinha que o copo chega a suar, a escorrer naquela água. E também da água na boca, você sente a delícia, o sabor, o aroma, o paladar daquela coisa gostosa. Mas o fim, quando você bebe, é como uma cobra que te pica. É como o picar de uma serpente. Depois que você bebe, aí você fica bêbado. Aí as pessoas zombam de você, aí as pessoas chamam de bebum, de imoral, de fraco, de bebum. E te chamam de tantas coisas. Porque você olhou para o copo de vinho e ele pareceu tão bonito, ele pareceu tão suave. Aquela bebida, por mais simples que seja, ela parece bonita, suave, convidativa. Mas é algo que vai te levar aos ais. São algo que vai te levar às depressões, às tristezas, às angústias. E hoje você deve estar vivendo esse momento. Hoje você deve estar vivendo uma família destruída porque você olhava para um copo bonito de vinho. Hoje você deve estar vivendo um lar endividado. Porque você olhava para um copo de cerveja geladinho e te dava água na boca. E você achava que era capaz, dominador da situação. E hoje você está vendo que não consegue dominar o vício. Não consegue dominar a sua família porque você é conhecido como um desmoralizado. Você é conhecido como um bebum, como um fraco. Meu querido, há tempo de você mudar essa situação. Há tempo de você mudar essa história. Há tempo de você mudar essa sua vida. Você pode mudar hoje. Você pode dar um basta nessa situação hoje. Você pode parar de beber hoje se você quiser. Porque você é um ser humano. Você tem vontades próprias. Você tem propósito. Se você colocar agora um propósito de nunca mais beber, você não vai beber. Porque você é que domina a bebida. A bebida é criada pelo homem. A bebida é criada por nós, ser humano. E tudo que é criado por nós, nós temos o domínio. Nós temos o poder sobre o que nós criamos. Então, meu amigo, use o poder, o domínio que você tem sobre a sua criatura e domina essa bebida. Eu, se fosse eu, se eu fosse um viciado em álcool, sabe o que eu faria? Eu faria melhor ainda. Eu compraria um litro da bebida a qual você se rende. Eu compraria e colocaria dentro da minha casa para mim olhar para ele todos os dias e não beber. Porque se você vencer a bebida dentro da sua casa, você vai vencer ela na rua. Se você vencer a bebida dentro da sua casa, lá na estante da sua casa, se você sentir vontade e não beber dentro da sua casa, você pode frequentar qualquer churrasco que você não vai beber lá. Você pode frequentar a praia porque você não vai beber lá, porque você está vencendo o inimigo dentro da sua casa. O que muitas pessoas não conseguem vencer o álcool, cigarro, ou seja lá o que for, é porque você fica enclasurado dentro da sua casa. E toda vez que você sai e você passa na porta do bar, aquela vontade enorme vem sobre você e você não vence. Você acaba indo lá e beber, ou os amigos te oferecem e você acaba caindo em decadência. Mas se você comprar e colocar dentro da sua casa, e todos os dias você olhar para aquela bebida, você olhar para aquele vício e você dizer, olha, eu estou olhando para você, mas foi eu que te criei. Nós humanos é quem te fizemos e eu tenho domínio sobre você e eu não vou te usar. Eu não vou porque eu tenho domínio. Meu amigo, se você vencer esse inimigo dentro da sua casa, pode ter certeza, você vai vencer em qualquer lugar desse mundo. Mas o primeiro passo tem que ser o seu propósito. O primeiro passo você tem que dar e você dizer, eu vou vencer, eu vou dominar a criatura, porque a bebida ela é criada por nós, ela não nasceu sozinha, o álcool não nasce sozinho, o cigarro não nasce sozinho, qualquer dessas coisas é fabricada, é feita por nós. E se ela é feita por nós, meu amigo, você tem que ter o domínio disso, você tem que dominar isso, porque isto é criatura nossa. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.